Olá, aqui é o professor Fábio e hoje eu vou falar sobre parte técnica dos golpes judôs. Especificamente, não poderia deixar de falar, essa semana caiu uma das maiores invencibilidades do esporte. O Ted Rinei perdeu para o Kogoro Kageura no Grand Slam da França. Eu não vou ficar falando pró ou contra, mas eu vou para a parte técnica. Uma coisa que eu gostaria de frisar é que, como eu já falo em outros vídeos e os materiais acadêmicos têm apresentado para a gente, que os Top 5 do mundo, eles apresentam lutas bem equilibradas. E mesmo dentro da própria hegemonia do Ted Rinei, ele apresenta lutas muito equilibradas com alguns atletas. Um deles é o Kageura, o outro é o próprio Rafael Baby. Eu já vi pelo menos duas lutas que o Baby levou uma luta equilibrada e em algum momento acabou não dando certo. Ao meu ver, eu já falei e também falo normalmente, quem é do judô sabe, ele é um pouco ingrato. Não numa maneira ruim de falar, mas você caiu de pão, você pode ser o primeiro do ranking e ter perdido para o vigésimo, centésimo do ranking. Vacilou por volta de trezentos milésimos de segundos, caiu e pão. Isso quer dizer que o Ted Rinei vai voltar a ganhar muito? Não dá para dizer. Mas que ele continua no mesmo patamar, muito forte a tendência? É ele manter o que ele já conquistou? Acredito que sim. Quer dizer, eu até vejo alguns outros atletas chegando, principalmente esse holandês que ganhou o próprio Grand Slam na França, na final com o Kageura. Mas não é o assunto de hoje. Vamos lá então para a tela do computador. Eu separei alguns trechos de luta para falar sobre a parte técnica do Kageura e eu nem peguei essa luta que ele ganhou de Sukashi. Vou deixar no final do vídeo a luta do Grand Slam da França que o Kageura ganhou com aquele Sukashi. Vou até deixar por curiosidade, porque você vai ver que o que eu apresentar de parte técnica aqui vai aparecer muito nessa luta. A primeira coisa que eu queria mostrar é que o Kageura criou um tipo de pegada específica para lutar com o Ted Rinei. Olha só que o lado que o Ted Rinei, que é destro, quer pegar a gola, ele mata a manga para baixo. E ele não deixa o Ted Rinei pegar essa gola. Quando o Ted Rinei pega a gola, ele entra em algum golpe ou ele se defende por pouco tempo. Ele tenta se esquivar ao máximo da pegada forte de direita do Ted Rinei. Uma outra coisa que eu gostaria de destacar que acontece com o Rinei, não posso falar que é uma limitação, mas uma estratégia técnica, mas vale pensar os atletas que vão lutar contra ele. Ele está buscando a pegada de direita sempre, vai aparecer. Ou seja, essa pegada que o Kogoro está segurando, está matando. Está matando uma pegada aqui, sempre segurando a manga. Só que quando o Rinei está buscando, ele busca a gola do lado esquerdo. E quando ele busca essa gola, ele está com o seu, com o Migishizentai, ou seja, com a posição de direita à frente. Que é uma posição relativamente de desequilíbrio, porque você está segurando de um lado e se posicionando as pernas do outro. Dá para jogar? Não sei, mas é algo para se pensar, ok? Vamos lá para o próximo vídeo. Então, como eu falei para... Olha só, quando o Ted Rinei consegue segurar, ou fica próximo de segurar, ele entra um golpe. O golpe mais forte do repertório do Kageura é o seu Enag. Pegou, ele entrou. Ou seja, ele não deixou o Ted Rinei dominar a pegada por muito tempo. Então, boa parte da estratégia dele. Vale a pena falar que esse... Eu editei um vídeo, ele foi para o Golden Score. Tem 14 minutos quase de vídeo. 5h50, dá para ver no final esse daqui. Esse vídeo é do Grandslan do Brasil do ano passado. A primeira luta que o Ted Rinei ganhou do próprio Kageura, tá? Mas, por que eu estou trazendo ela? Porque olha só a dor que ele deu, principalmente nos 3 primeiros minutos. De novo, ó. Pegou, ele foi tentar pegar o Seoi novamente. Na verdade, nem foi bem o Seoi, né? Ele entrou um Sodê, ele entrou com o braço ao contrário. Ele estava matando a direita, segurou, entrou para o outro lado. Olha só, terceiro ataque. E aí, o Ted Rinei, nessa luta, ele toma uma punição por falta de ataque, combatividade. Porque em dois minutos, é um terceiro ataque. Olha só, matou a pegada. Ele está segurando o Ted Rinei, mas ele não vai demorar muito e fazer uma outra entrada. Exatamente porque essa pegada dele lá em cima incomoda, esperando o Harai Goshi ou o ultimata do Ted Rinei. Então, na hora que o Ted Rinei tirava aquelas duas pegadas de mangue e matava em cima, ele vai matando ali por baixo. E isso se repetiu a luta toda. Eu também vou deixar no vídeo essa luta final dele, os quadrinhos, quem quiser assistir as duas lutas completas. E aí, ele entra o golpe, ele ainda consegue levar uma punição por Rinei e se mantém atacando. Primeiro ataque do Ted Rinei na luta. Aí, ele já tinha tomado a punição. Presta atenção, ele pega a gola do outro lado, gola esquerda, perna direita à frente. Lembra? Dominou as duas golas, aí ele entra. Aí, eu gostaria de destacar uma coisa. Pra mim, uma das maiores vantagens, além de ter vários ataques, eu vou trazer no final desse vídeo o repertório do Kogoro em outras lutas, mas ele se defende muito. Ele voa e não cai de ponto. Isso aconteceu algumas vezes na luta, vou trazer outras. O Harai entra, a ultimata entra, ele não roda, ele mete a mão no chão e não cai. Logo na sequência, outro ataque do Kogoro. Eu só resumi os ataques. A manga com manga lá embaixo de novo. Ele tentando pegar a outra manga. E como apareceu agora, olha, ele ganhou essa semana, Sukashi Pong. Muito próximo esse Kutigari. Outro golpe que ele aplica constantemente, se você observar os highlights e outras lutas do Kogoro. Ele fez um pouco indiferente. Na minha opinião, isso é o que ele mais estava esperando ao matar uma manga e buscar outra manga. Imagina que eu tracei uma estratégia para lutar com o Ted Rinne. Ao meu ver, essa era uma das principais. Matando a manga de baixo, como ele está tentando a luta inteira. Quando ele busca a outra manga, faz esse Kutigari. De novo. É interessante ver porque é um calor. É um calor que ele deu no Ted Rinne nessa luta. Segunda tag do Ted Rinne. Pegou em cima, aí ele vai amassar, né? Domina a pegada. Lembrando que ele é bem mais alto. Se eu não estou equivocado, o japonês tem por volta de 1,80m e pouco. O Ted Rinne quase que 2,10m aí, né? Então, uma diferença grande de altura. De novo, uma entrada, uma defesa com o quadril pesando e mão no chão. E se você assistir a luta que aconteceu na França agora, não foi diferente. Pelo menos uns dois ou três ultimata ou harai desse, né? Que ele enfia a perna. É interessante que ele enfia a perna. Ou é ultimata ou é harai. Não tem muito essa. Vamos lá. Vamos para a próxima. Ele parece igual, mas... Ó, matou em cima, mete a perna. E novamente, o japonês salvou. Estava tendo trabalho esse dia. Estava entrando, mas não ia. Olha a mudança de recurso que, ao meu ver, é incomum. Não vi outras lutas ele fazendo isso, no pesado. Mas tentando fazer um sumiga este, porque não estava conseguindo dominar a pegada. Se você assistir a luta inteira, a partir daí você percebe que ele começa a dominar a luta. A dominar a luta. Eu acredito que o japonês tenha cansado. Não dá para explicar. Novamente, aqui. Eu mostrei o primeiro sumiga-eshi. E eu não coloquei aqui, mas tem dois ou três seoi desse tipo, ó. O que o Kogoro Kageura faz, que ao meu ver, nitidamente, não era para jogar. É que o seoi de bolinho, o seoi de ilha é bem traiçoeiro, né? Quando às vezes parece que não vai jogar e roda. Até foi o que aconteceu na semifinal do Kogoro Kageura com o Rafael Silva na França. Ele lutou com o Rafael também. Ele ganhou na semifinal. É aquele gol que parece que não vai derrubar mais. Mas, de repente, o Rafael roda e ele ganha. Esse seu ebolinho é muito traiçoeiro. Um outro te mata. Aparece várias vezes. É interessante mostrar que a característica é parecida, né? Aí, ó. Ele mata a gola do lado de lá. Patola. Pegou lá atrás. Aí ele tentou ser rápido, né? Pegar e já entrar. Pegar e já entrar. Pegou lá em cima e já entrou por conta da maneira que o japonês se defende do Komikata dele. Ultimata. Outro Haraigoshi. Nesse momento não aparece o placar, tá? Mas parou de atacar o japonês. Tinha uma punição de falta de combatividade no começo do Ted René. E aí, por volta dos cinco minutos de luta, o Kageura já tem duas punições. Então, também tem aquele detalhe que ele tem que abrir um pouco mais a luta. Vocês perceberam que eu mostrei pelo menos quatro ou cinco ataques muito similares de Haraigoshi. O ultimata e essa defesa do japonês. Essa é o que dá o Ipon ou a punição, ó. Duas punições, uma punição. Já no Golden Score. Não dá pra saber se ele deu um Vazar e um Ipon aqui. O fato é que não chegou a dar pra ver se aparecer o ponto. É muito engraçado. Eu não vou passar até o final. O próprio René achou que não tinha dado ponto. Porque o árbitro tá dando a vitória pra ele. Tá tentando voltar a lutar. Achei interessante isso. Quer dizer, ele não percebeu a pontuação do árbitro. Como eu falei, no final do vídeo eu deixarei disponibilizado a luta completa. Agora, eu vou falar, trazer as partes, alguns detalhes da parte técnica do Kagano. Ele faz um Osotogari, normalmente, quando ele acaba de matar a pegada. E com uma pegada diferente. Esse eu gostei porque ele pegou atrás. Ele pegou pelas costas, ó. E aí ele fez um Osotogari à la Yamashita. Buscou peso pra frente. Manga na frente do peito. Sol com Mikata nas costas. Um pouco diferente. Mas eu gostei. Estilo Yamashita. O que ele mais faz na luta. Eu trouxe um só. Mas se você coloca Iponzo dele. Você vai ver milhões desses. Milhões. Mas muitos. 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 São poucos. E, ao meu ver, também é um recurso interessante. Peso pesado. Normalmente próximo dos dois metros. Ele mais baixo. Ele faz um golpe que, normalmente, não se faz. Não se utiliza nessa categoria. Não é comum. Não que não se utiliza, mas não é comum. E ele utiliza. Aqui é o... Esse... Desse jeito. Esse Haram... É... É... Vale a pena lembrar que o atleta que se destaca, normalmente, na hora H, quando ele ganha, né? Os artigos apresentam os trabalhos acadêmicos que os atletas, com alto ranking no mundo, seja Olimpíada e nos últimos anos e... E... Mundiais, né? Os olímpicos e mundiais. Ele sempre, nas finais e finais, eles tiram o coelho da cartola. Não exatamente aquele golpe que ele faz sempre. Exatamente porque ele é marcado por aquele golpe. Um golpe que ele fazia muito, fez muito. Vocês viram ele fazendo no... O Ted René. Mas aí deu certo. Aí parece quase o Maquicombe. Parece que ele vai buscar a perna, mas ele não vai. Eu fiquei olhando bastante, porque nessa ele vai na perna, mas ele não vai na perna. Então, eu vi muitos Colt Gares desse. Tem mais. Esse é um dos que eu mais... Deve ser esse que eu mais gosto. Porque ele dominou a pegada e entrou. O Sotogari é agora, ó. Ele fez... Eu vi três desse. Pegou e entrou. Eu vi 13 pontos dele assim. Ele fez a pegada já entrando o golpe mesmo, quando o oponente tá tentando fazer a pegada. É uma outra característica interessante, diferente. Pesado. Pesado normalmente é mais lento, né? Então ele quer estabilizar a pegada. Na hora que o oponente tá estabilizando a pegada, ele faz a entrada. Esse aqui também ele fez bastante. Eu vi pelo menos três. Eu só trouxe alguns. Tem um que eu vou mostrar agora no final, que eu acho sensacional. Não o golpe só, mas a câmera... A câmera, mas é meio um Taniotoshi, né? Uma barriga dá por trás, ó. Ele entra por trás e joga. Muito bom. E agora eu vou mostrar aqui na tela final, outro Taniotoshi dele. Sensacional esse Taniotoshi. Mas não sensacional o golpe em si, mas sensacional o que vocês vão ver agora. A tecnologia das câmeras em 360 graus. Agora que vai ficar bonitinho, ó. É isso aí. Sensacional. É, o que eu... Opa, gaguejei aqui, perdão. É, o que eu queria apresentar pra vocês hoje é isso. Tomara aí que faça bom uso, os pesados. Se algum assistir. É, eu acredito que o cagueiro estará nos tops aí também lá em cima. É, e ele tem estado, não é de hoje. Então como ele ganhou a luta no domingo, mas não há coisa que acontece agora. Vai ganhar de novo? Não sei, porque eu mostrei a luta do ano passado. Uma luta muito equilibrada. E a luta deste ano também, que ele ganhou de Tsukashi, muito equilibrada. Ok? Um grande abraço. Tomara que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa um like, compartilha. É, coloque aí. Coloquei o canal aí pra ser divulgado. Por favor, me ajude. Valeu! E aí, coloquei o canal aí. E aí, coloquei o canal aí. E aí, coloquei o canal aí. E aí, coloquei o canal aí.